Senhor Presidente, colegas vereadores, saudar aqui aos ouvintes da Envelida e saudar aqui aos blogueiros, hoje na pessoa do Cristiano Silva, né, ele que é um dos organizadores que manda a L90 para o patroa, né, senhor Almeida. A gente deseja uma boa noite aos homens do campo, aos homens do campo e no mundo deste povo vivo que nós temos aqui em nossa cidade, eu quero dar um grande abraço para um cidadão que com pouco que tem ajuda muita gente e é um exemplo para cada um de nós, meu amigo Roda para os teclados, aquele abraço para você, meu amigo, viu, que Deus continue abençoando você e os seus pequenos projetos que se tomam gigantes diante dos olhos de Deus, um abraço para você, Roda. Começando a minha fala, eu gostaria de fazer um questionamento sobre a questão dos projetos que hoje, não sobre os projetos que nós aprovamos, os projetos aqui dos colegas apresentados, mas um questionamento sobre os projetos apresentados por nós da bancada de oposição. Nem sequer uma negativa da gestão nós recebemos, né, eu vou falar sobre o primeiro projeto que foi apresentado por mim aqui, foi lido, né, que é o projeto de isenção sobre a questão do IPTU, nós não recebemos resposta nenhuma, e no mesmo dia que foram apresentados os projetos dos colegas, também foi lido, o projeto 6, 06 e 07 da autoria da bancada, não foi lido. Peço ao prefeito que ele reveja essa forma de atuar com relação aos projetos que são representados por nós da bancada, porque o projeto não é para favorecer apenas os vereadores da oposição, não, os projetos são para favorecer a comunidade, né, então o trabalho do prefeito, independente de ser daqui a gente estar sendo oposição ou situação, nós estamos aqui os nove para representar o povo, né, então que esses projetos apresentados por nós também sejam tratados com mais atenção, com mais carinho, seja tratados com, é, de volta igual, porque o projeto é para o povo, não é para os vereadores. Falando aqui de algumas situações, é, tenho recebido muitas queixas com relação ao abastecimento de um objetivo, mas, no caso, nós ficamos preocupados porque as queixas não são poucas, tem chegado para todos, e o que nos causa, é, algo de incomodação é a forma com que as pessoas estão nos trazendo essas informações. Segundo pessoas, que nós não vamos citar o nome aqui, porque, é, do jeito que ele está sendo tratado, Agora até o risco da água não chegar lá mais de jeito nenhum Tem pessoas com pedido de água que tem 6 meses, 3 meses, 4 meses E a água não chega A pergunta, será que está tendo escolha? Será que está tendo aquele velho discurso que nós citamos aqui na sessão passada Que está tendo a pergunta, você votou em quem para poder botar água? O que é que está acontecendo que a água para chegar na casa do cidadão Ele entrega uma nota, ele entrega uma cópia da identidade Passa-se uma semana e ele vai questionar se perde outra identidade Dizendo que perdeu a identidade e a pessoa dá do irmão, dá do primo Que destino estou tomando essas documentações? É preciso que esses fatos sejam esclarecidos Porque em outrora, aqui nesta casa Nós, quando situação, fomos questionados com relação ao abastecimento de água E nós trouxemos aqui as notas dos atendimentos Para comprovar as pessoas que estavam sendo atendidas É preciso que esses fatos sejam esclarecidos A cobrança não é que venha representar o vereador Que tinha aqui no vereador, a cobrança é do povo E o que é do povo tem que ser feito para o povo Tem que ser levado para o povo E nós sabemos a dificuldade hoje no nosso município Quando nós tivemos de inverno e poucas chuvas E a chuva de inverno não consegue armazenar água Imagina você na sua casa ao meio dia não ter água para fazer, uma comida Imagina você não ter uma água potável para você beber Vemos aí logo os relatos de onde foi tirado das escolas Não sou contra, até a forma que foi feito Os tanques de 16 mil litros foram retirados das escolas A ideia é boa E foi colocada no próximo estádio Para que não houvesse a falta de água Mas o que a gente vê Os carros-quipas não estão presentes E as torneiras ficam abertas Derrindo água todo o tempo Um desperdício de água enorme Enquanto isso as pessoas estão passando cedo É preciso que o setor responsável reveja e esclareça o que é que está acontecendo Porque temos imagens de tanto de vazios Temos relatos de pessoas que não querem se identificar Mas relatos de pessoas que estão há três meses sem receber água Seis meses sem receber água E já entregaram a vez, já entregaram duas vezes Já entregaram três vezes E a água não está cheia Muitas vezes se entrega até a quarta vez Um documento para poder enxergar Essa semana mesmo encontrei um senhor De uma determinada região Como eu estou dizendo Não vou falar porque Eu não estou nem falando aqui Que isso é uma atitude dos colegas vereadores Ou que seja a atitude do prefeito Mas que acontece Quando a pessoa regrana demais Ela é um castigo Você não vai receber hoje Ou então Finge que não vê Porque citou o nome da pessoa Porque a pessoa foi lá e cobrou Ou veio cobrada até a própria gestão E a água não foi ainda E fica marcando essa pessoa Gestão pública, gente Quem trabalha para gestão pública Já trabalha para o povo Não trabalha para o prefeito, não Tem que atender bem ao povo Quem dirige o PIPA Que presta serviço à prefeitura Quem dirige o ônibus Quem dirige o ambulância Dirige o povo Tem que tratar o povo bem Outra situação que tem acontecido aqui Que é preciso ser revista É a questão dos exames Que é feito aqui No laboratório E inúmeros exames Não são prestados a serviço Diretamente com a prefeitura E as pessoas ainda têm o custo Muitas vezes De fazer os exames particulares E quando vai se pedir um transporte Esse transporte é negado Várias vezes as pessoas me viram Não é, tinha Estou precisando fazer o exame Já paguei Já paguei o exame em tal lugar Que eu procurei lá Na Secretaria de Saúde Não marcava o exame Mas eu fiz os outros aqui Marquei Pode me buscar aqui Porque eu lirei para a prefeitura E nem o carro conseguiram para mim É triste Porque a gente vê alguns Algumas pessoas Utilizando o carro Para se inflamar Sem estar prestando serviço É preciso ter o controle disso Também Porque Saúde É do impediato Hoje aqui recebemos a notícia Hoje não, alguns dias O vereador Paulo entrou Acho que os vereadores também Estavam organizando Os deputados Que foram emenda Que bom Que chegue Que chegue para melhorar A saúde de Macajú Porque está o caos E outra Vou mandar um recadinho Para os deputados Que eles estão mandando 700 Mas estão devendo Os 300 do ano passado 500 500 500 né 200 Não Duas progressas que não chegaram É um prazer Com o pleno cadastro E um traz Outro que a saúde está precisando mesmo A saúde precisa de atenção E o povo agradece Quem agradece É o galera Quem agradece É o povo O povo achar que deve votar Volta Se achar que não deve votar Não volta Né É a democracia o que eu tenho para falar isso e qual mesmo que vocês apresentam né que a gente está mandando para esta casa relatos não que manda as provas de que está sendo atendido a quantidade de atendimento que está sendo feito e região que o povo precisa saber o porquê que ela não está chegando na mesa dos mais pobres uma boa noite a todos que o nosso mundo possa continuar os abençoando e fiquem em paz